A pobreza na Argentina atinge 25 milhões de pessoas. De acordo com o relatório do Observatório da Dívida Social da Universidade Católica Argentina, a pobreza afetava 55,5% da população do país no final do primeiro trimestre deste ano. O último dado oficial do Instituto Estatístico INDEC correspondia ao segundo semestre de 2023, quando o índice de pobreza ficou em 41,7%. O INDEC vai emitir novo relatório em setembro sobre os resultados do primeiro semestre de 2024. A Universidade Católica divulgou os números uma semana depois de a Conferência Episcopal exigir que o governo de Javier Milley distribua milhares de toneladas de alimentos estocados. A administração do ultraliberal interrompeu em dezembro a assistência alimentar por meio de refeitórios comunitários para realizar auditoria. A Argentina enfrenta uma crise econômica com forte recessão, que contribuiu para a desaceleração da inflação, cujo último índice de abril a situou em 8,8% ao mês. O poder de compra no país se deteriorou, enquanto os custos dos serviços essenciais aumentaram, em média, mais de 300% no último trimestre. A situação é agravada pela desregulamentação das tarifas e pela política de redução de subsídios.